Olha, gente, o meu pai já vai sedinar, pegar as cintas e cuidar as gás. Mãe! Isso, então, é muito meu pai, ele já vai, que as galinhas só... Manda um pouco, dá like. Gente, dá like, comenta e compartilha, né, pai? É. Tudo igual, né? Olha, gente, a foto é pra fora. Opa, é bem mais. Acho que tu vai perder seu trabalho, pai. Mãe, papai? Hã? Mãe, papai? Tô. Olha, gente, meu pai, trabalhou um doido. Olha, gente, meu pai, trabalhou um doido. E aí, cortou o cabelo? Foi, mãe? Foi. Tá vendo papai? A gente tá vendo o pai? Tô. E olha, gente, meu pai. Olha, gente, meu pai. Nesse caído. Nesse caído. Compatilha. Compatilha. E o que mais? Compatilha, escuta no canal e deixa o like e comenta. Tá bom, rapá, lá. Renda, gente? Tem cima do papai e a princesinha, tá? Acorda dessa hora, gente. O pai ama demais, gente.